Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer remake de Viking pra dar continuidade ao do meu jeitinho. Especial tema medieval, livros e barra mais aí o que vocês quiserem. Já fizemos várias maquiagens, então voltem aí pra acompanhar todas. E semana que vem vai ser o último e logo depois a gente já vai fazer um novo tema que eu tô pensando no que vai ser. Talvez eu faça um tema de caveiras, porque eu tô com muita vontade de fazer umas caveiras diferentonas e tal. Mas eu acho que vai dar muito trabalho. Tem emoções, eu tenho aí algumas ideias, eu vou colocar em votação hoje ainda, no dia da gravação. Então no caso já foi lá no Instagram, o Andresa Lopes Oficial. Já segue lá pra você não perder esse tipo de votação, caixinha pra vocês responderem perguntas. Tem vídeos que eu faço só com as perguntas que vocês me mandam por lá. Então não perde, já vai lá e me segue. Segue no TikTok também, lá vai ter as transições do resultado dessa make também. Bom, então vamos lá. Eu tenho algumas ideias, até porque eu já fiz uma make de vim aqui em uma vez e eu quero fazer diferente. Eu vou deixar aqui pra vocês irem lá ver. Então eu vou fazer uma que ela é mais uma faixinha assim. Ai, vontade de espirrar. Ela é uma faixinha preta, por isso que eu dei uma cobridinha aí mais ou menos na sobrancelha, porque como eu vou vir com o preto por cima, ele vai terminar de cobrir. Se eu tivesse que fazer uma sobrancelha em cima da minha, ia dar mais trabalho. Mas, né, tudo bem, não é a vida. Ó, essa daqui é a referência de make que eu peguei. Realmente é uma faixinha preta e aí ela faz algumas puxadinhas, algumas coisas. Mas antes de fazer essa parte preta, eu acho que eu vou terminar a pele. Eu já passei aqui a base, o corretivo e selei a pele. E cobri a sobrancelha. Eu tenho os dois vídeos, tanto ensinando como esconder, como como eu faço a pele. Então também vou deixar aqui, porque senão o vídeo vai ficando muito longo, né? E aí vocês também não assistem tudo que eu conheço vocês. Então eu faço os vídeos separadinhos, dando todas as dicas, explicando direitinho como que funciona. Beleza, eu vou vir com o meu contorninho aqui, ó, o meu quartetinho da Ludurana. Vou vir com essa cor aqui, que ela é um pouquinho mais fria, pra fazer o contorno. Eita que eu botei bastante ali. O bom é que ele esfuma mais ou menos fácil, porque senão, tava lascada. Belezinha, contorninho aí feito. Agora eu vou vir com um pouquinho de blush. Eu vou vir com o blush da DeliDeli, na cor 03. Com um pincel fofinho pra ele não ficar muito chinelada. Ficou muito chinelada. Não! Agora eu vou ter que esfumar bastante aqui pra ele não ficar tão vermelho. Ele é bem potente esse blush, mas é bom também. Bom, beleza. O iluminador eu vou deixar por último mesmo. Então vamos pra parte preta do olho. A parte que vai realmente dar trabalho, né? Eu vou vir com o meu pancake preto da Color Make, que ele vai dar esse efeitinho mais esfumado. Tipo, não vai ser igual a tinta que vai ficar mais chapado, sabe? Ele vai dar um efeito que eu gosto mais. Eu vou vir com esse pincel aqui, que ele é de pó e iluminador da Macrylan. Ele é muito bom pra usar. Tem que molhar bastante, então eu vou vir aqui com água e molha bastante. Tem que tá bem úmido o pincel. E daí no pancake você vai girando aqui, ó, o pincel. Que aí vai virando a tinta que você usa no olho. E daí eu vou colocar mais ou menos aqui numa faixinha mesmo. Acho que vem até aqui, mais ou menos. Eu venho sempre colocando com batidinhas. E daí, ó, você cobra a sobrancelha. Por isso que também não precisava fazer a sobrancelha assim super coberta, porque, né? Essa tinta ela já vai cobrir completamente. Vou vir com o lápis preto aqui, ó, na linha d'água, pra ficar tudo bem pretinho mesmo. Belezinha, ó, a listrinha preta aí feita. Agora eu vou vir com a tinta líquida mesmo, facial da Colormake, pra fazer uns risquinhos aqui embaixo. E eu também quero fazer um desenho aqui na testa. Mas eles começaram com uns risquinhos. Eu vou vir com o pincel fininho e dando, tipo, umas puxadinhas. Ó, eu já dei essa esfumadinha. Em cima ficou melhor do que embaixo, mas beleza. E aí aqui eu quero desenhar alguns, tipo, uns tracinhos, um símbolozinho. Bom, agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, que ele é mais grossinho, mas ele ainda é de esfumar. Vou vir com um pouquinho mais aqui, pra dar uma esfumadinha aqui embaixo, ó. Bem entre... Entre aonde eu coloquei a tinta. Nossa, eu arranquei a tinta ali, né, na verdade. É aqui, ó, nesse fundinho aqui, que deu uma diferenciação aonde tava a tinta e aonde era o pancake. Então, eu vou vir dando aqui um esfumadinho. Acho que vai ser melhor vir com um pincel desse seco. Então, eu vou vir com ele seco mesmo. Só pra dar essa esfumadinha. Um esfumadinho. Show! Agora eu acho que tá melhor. Bom, deixa eu ver o que mais que eu vou fazer aqui. Acho que só tá faltando colocar o iluminador. Então, eu vou vir com esse daqui da Uni, que ele é mais branquinho, ele não é tão douradão. Se bem que eu acho que um douradinho ia ficar bonito. Vou usar o dourado da Ruby Rose mesmo, porque eu acho que vai ficar melhor com esse preto. aqui. Vou colocar ele no pontinho do olho, um pouquinho aqui, um pouquinho no nariz, sabe? Aquela coisinha básica de iluminador. Vou fazer a boca no tonzinho nude, então eu vou vir com o lápis chocolate da Avon aqui pra delinear. E vou vir com esse aqui da Natura, na cor 120. Bom, e acho que de make vai ser isso mesmo. Eu vou tentar arrumar o cabelo, trançar em uns pedaços do cabelo pra ficar bem no tema. E vou trocar de roupa, que eu ainda também não sei exatamente qual roupa eu vou usar. Mas eu vou trocar de roupa. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado completinho. Então, não sai daí, não perde. Por favor, se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal maravilhinho, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Se vocês tiverem ideias, não precisa ser necessariamente nesse tema medieval. Pode ser também o tema do meu jeitinho. Cosplay também, que eu ando fazendo bastante, né? Vocês sabem aí. Eu sou a cosplayer do improviso. Vocês que me deram esse nome. E pegou, né? O que eu sou mesmo, gente. Inclusive, amanhã eu quero fazer o Luffy. Se der tudo certo, se der tempo de gravar as transições bonitinhas, E hoje, amanhã eu já vou fazer o Luffy. Porque ele é um cosplay mais simples. Eu já fiz o Zoro, o Sandy. Então, tá aqui. Eu acho que os dois saem antes desse vídeo. Então, vou deixar aqui pelo menos um. Deixa o like nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Vocês não fazem ideia, mas ajuda muito. Porque acaba divulgando pra mais gente. Compartilha aí pra quem você sabe que também gosta desse tipo de make, mais essas coisas diferentonas. Então, eu vou lá. Vou me vestir. Vou tentar arrumar o cabelo. E já volto. Voltei, Luzias. E, ó. Esse daqui é o resultado. Não vou nem colocar muito mais coisa, não. Vai ser isso mesmo. Ela vai ser um bocadinho mais simples do que a primeira que eu fiz. Eu só vim com essa paletinha aqui, ó. A Miss Hose. Que é muito bonita. E aí, ela tem um glitter. Esse glitter aqui, que ele é douradinho. Aí, eu fiz tipo um piercingzinho. Tá vendo? Foi uma coisinha, só um detalhezinho. Coloquei ela um pouquinho aqui e um pouquinho no final do olho. Nem vai aparecer tanto, mas ficou tão bonito ao vivo. Que, inclusive, depois eu vou usar esse glitter aí pra sair na rua. Porque, nossa, ele dá um efeitinho que é basiquinho, mas é muito bonito, sabe? Brilhocinho, ó. Então, dependendo da onde eu estiver na câmera, vai aparecer. Fiz as trancinhas, que nem eu falei pra vocês. Ó. Fiz duas trancinhas, uma de cada lado. Coloquei meu croppedzinho. E esse negocinho aqui, que é de uma blusa da minha mãe, mas que é de pele e tal. Então, fica dentro do tema, sabe? Dependendo da luz, nem parece que eu tô de trança, né? Aqui, no vídeo, tá aparecendo bastante que a luz tá pegando de um jeito certo. Inclusive, começou a pegar de um jeito bonito que, quando eu comecei a gravar, não tava, não. Mas, olha só. Esse daqui foi o resultado completinho, ó. Dependendo da foto, eu posso colocar um pouquinho de sangue também, porque eu fiz isso nas outras fotos e ficou bem legal. Na outra viking, talvez não tenha exatamente porque também, né? Eu já fiz na outra foto, então fica meio repetitivo. Mas, talvez, dependendo da foto, eu coloque um pouquinho de sangue em alguns lugares e tal. Bom, vamos lá. A próxima semana eu já sei o que é, porque é a última, né? Que nem eu falei pra vocês. E vai ser de Rainha Má, uma bruxa, assim, bem má mesmo, tipo, madrasta da Siderela, da Branca de Neve e tal. Vocês que pediram essa daqui, eu adorei a ideia, mas eu ainda não pesquisei nada. Então, eu não tenho ideia formada de como vai ser. Mas vai ficar legal, gente. Se esperem aí, sai quarta-feira que vem. Bom, eu vou lá gravar os videozinhos, as fotos, as transições. Porque depois, né, ainda tem que editar vídeo, fazer um monte de coisa. Mas eu gostei bastante do resultado, como eu disse, é uma ideia de viking, mas diferente daquela primeira que eu fiz. Embora o cabelo tenha sido parecido. Eu nem coloquei a legging, gente, porque eu quero só tirar daqui pra cima. Porque eu tô com muita preguiça de eu colocar e tirar foto de corpo inteiro. Então, provavelmente, só vai ter essa parte de cima mesmo, ó. E, como eu disse, você e as transições, as fotos nas outras redes sociais, me segue lá, arroba Andresa Lopes. E é isso, gente. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ainda mais, viking. Beijos de luz!